E eu... Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Por que? Você aprova o cunhado P.A.? P.A. Maravilhoso. Eu quero saber de você, Jade. Você aprovaria a Rafa como sua cunhada? Muito! Tá solteira, Rafa? Nossa, vai ano, vem ano, vai ano, vem ano. Ele não desiste. Ele não desiste. É isso. A história se repete. Queria falar uma coisa. Tô morrendo de saudade de você. Louco pra te abraçar. E eu nem tô falando com você, Jade. Eu tô falando com a Rafa. Beijo, Léo. Seu tempo acabou. Paramos por aqui.